E sobre a chuva forte em Garuva, uma família precisou sair de casa depois que um barranco desmoronou e foi parar na sala dessa residência. No Quiriri, o volume da água no rio assustou os moradores e a ponte baixa chegou a ser interditada. Tem reportagem. A força da natureza representada pela água. O rio Quiriri encheu e formou até onda. Nesse trecho, ele não chegou a transbordar, mas quase. Tanto que a Defesa Civil, por precaução, acabou colocando uma fita zebrada para interditar a passagem dos motoristas. Só que agora pela manhã, o fluxo voltou a funcionar aqui. Mas eu confesso que só de ficar aqui, na beiradinha da cabeceira da ponte, dá medo. A gente tem medo, mas é obrigado a trabalhar, né? Não tem o que fazer. Segundo os moradores, choveu forte no fim da tarde por uma hora. E com o acúmulo dos últimos dias, o resultado foi assustador. Foi assustador mesmo o que aconteceu essa madrugada. Meu filho saiu do serviço, ficou... Tiveu em casa, era duas e pouco da manhã, porque ele não conseguiu passar por causa das pontes e os rios tudo cobertos. Os 216 milímetros que choveu nesses últimos três dias é mais que o esperado para chover todo o mês de fevereiro. Agentes da Defesa Civil retornaram hoje para avaliar a estrutura da ponte baixa. A preocupação é com a viga que apresenta rachaduras. Tivemos aí, a preocupação nossa é com as pontes aqui de madeira dessa região, né? Temos aqui com o nosso engenheiro civil da Defesa Civil, mais o pessoal da CEINFRA, da Unidade de Obras, fazendo uma avaliação das pontes aí para a gente poder ter um detalhamento mais correto dessa vistoria. O rastro de destruição está por todos os lados. Cercas não resistiram e tombaram. O muro dessa casa quebrou. Os galhos e troncos foram arrastados para a cabeceira da ponte. Essa árvore ainda não caiu. Está presa no barranco e quase impedindo a passagem. As ruas estão destruídas e a água escorre por todos os lados. Já estamos com máquina trabalhando no queriri de cima, já estamos com patroa, com caminhões e com uma retro para fazer as aberturas que houve bastante entulhos, bastante coisas. E aí agora a gente vai acompanhar a Defesa Civil, que houve desbarrecamentos, houve mais coisas. Já em Garuva, esse barranco cedeu, atingiu a casa da Elizabeth por volta das 8 da noite. Ela conta que passou o dia com medo cada vez que via a terra se mexer. E aí começou a desmoronar, mas pouquinho, sabe? Não parecia que ia desmoronar o barro todo, sabe? Aí a gente ficou cuidando, né? Por causa que dá medo, né? Quando eles viram, eles falaram que tinha risco de desmoronamento e que era para a gente sair da casa, né? Só que a gente achou que não ia desbancar e a gente continuou aqui, né? Quando a mãe de Elizabeth soube, foi socorrer a filha, cunhado, os netos de um ano e seis anos e o ex-companheiro. A gente já tem medo por causa desse barranco do lado, né? Daí eu já vi rapidinho, ver como que tá. Daí quando cheguei, tava desbarrancando tudo. Daí eu falei pra ela, vamos lá pra casa, né? Porque é perigoso, né? Dá medo porque é muito alto o barranco, daí se vem tudo em cima da casa é perigoso. Por todos os cômodos da casa, a situação é essa. Muita água, apesar de que os moradores já tentaram jogar um pouco pra fora, mas ainda tem acúmulo aqui. E quando a gente entra dentro desses quartos aqui da casa, olha só a situação. O que é de madeira já tá bastante inchado. Inclusive, a Elizabeth me contou que essa cama aqui, o filho dela está chorando porque ele acabou de ganhar ela. Então ele ainda não tá entendendo que ele está tendo que morar na casa do vizinho porque aqui não tem condições dele ficar. E aí quando a gente anda aqui pela casa, eles até colocaram isso daqui pra tentar conter um pouco, porque aqui o acúmulo de água é muito maior que justamente da sala onde está a janela em que o barranco acabou cedendo e veio parar aqui. A terra, junto com a água, formou toda essa lama na sala da casa. O vizinho só vem pra cá aos fins de semana, mas nesse preferiu ficar em Joinville, mas quando soube, foi ajudar a família desabrigada. É uma situação que eu nunca vi isso aqui a primeira vez, no tempo que eu tô aqui. Pela manhã, quando a chuva deu trégua, eles ainda tinham ânimo pra recomeçar.